Música Madrugada alta de 2 de dezembro de 1825 Nesse dia a corte do Rio de Janeiro acordou com o estrondo das salvas em fortalezas e navios Nascer às duas e meia o príncipe herdeiro de todas as esperanças nacionais Ou ao menos das elites brasileiras Tão preocupadas com o fantasma do desmembramento do país Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leucádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga Era um nome tão grande quanto as aspirações que giravam em torno desse pequeno príncipe de 58 centímetros O imperador vinha ao mundo antes do menino O herdeiro do trono trazia no nome, assim como seu pai, a homenagem ao santo padroeiro, Pedro de Alcântara A casa de Bragança era devota de certos santos E entre eles estava esse, um santo de origem espanhola Sempre associado aos doentes e canonizado logo após a contrarreforma A imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I já tinham quatro filhas E imploraram aos céus para que daquela vez viesse o tão esperado varão Depositavam-se nele as esperanças de continuidade do recém-fundado império Não eram poucas, portanto, as promessas atribuídas a esse personagem Que teria sua vida toda coberta por uma aura mística Resultado de uma concepção divina herdada da monarquia medieval europeia Mas sobretudo do contexto político e cultural local Juntando as linhas paterna e materna O menino era descendente das principais casas dinárticas europeias Os Bourbons, os Habsburgos e os Bragança Na primeira infância, começava-se a desenvolver o primeiro drama de Pedro II A representação do órfão da nação Após a independência e a aclamação de Dom Pedro Por causa da sua linhagem, jovialidade e virilidade Os problemas começaram no Império Como vimos no vídeo sobre ele A imposição da Constituição de 1824 A crise econômica, as guerras externas O confronto político entre portugueses e brasileiros Além da vida cercada de escândalos pessoais Levaram a uma forte oposição ao Imperador Dona Leopoldina acabou morrendo 10 dias depois do primeiro aniversário do menino E como se não bastasse Pairavam suspeitas de que sua morte foi causada pelo comportamento de Dom Pedro E que sua saúde se debilitou após uma torre da discussão Sendo o pivô dessa briga a amante do Imperador Domitila de Castro O fato é que a mãe de Pedro II sucumbiu a um parto prematuro O que contribuiu ainda mais para a construção popular da imagem do mártir da nação Cuja mãe, diziam, morria de tristeza E em consequência dos maus tratos do marido Isolado no passo Esquecido em consequência das conturvações políticas E da doença da mãe Pedro de Alcântara era antes um pequeno símbolo A lembrança de um monarca genuinamente brasileiro De futuro promissor Três anos após a morte de Leopoldina Dom Pedro se casou novamente Com Dona Amélia, princesa da Baviera de 17 anos de idade E cuja beleza, dizem os documentos Teria sossegado os humores do rei Em 1828, tiveram início os problemas de sucessão do trono português E os abusos de Dom Pedro acabariam por levá-la à abdicação Em 7 de abril de 1831 Tal qual um instrumento, colocado no trono pela mão das elites Era também por elas destituído O monarca partiu assim para Portugal Com a firme intenção de recuperar o trono para sua filha Dona Maria Deixando para trás o príncipe Dom Pedro De apenas 5 anos E as princesas imperiais Dona Januária, Dona Mariana e Dona Francisca Todos sob os cuidados do tutor Que o imperador designara José Bonifácio de Andréla e Silva Seu antigo inimigo político nos últimos anos Eis que se iniciavam as regências Um período em que pessoas indicadas ficariam no poder Até que o príncipe Dom Pedro atingisse a maioridade Foi um período de conturbações e várias revoltas pelo território brasileiro Mas a continuidade da monarquia estava segurada E o pequeno Dom Pedro II passou a ser aclamado nos jornais Como consolidador da nossa independência Como um monarca que, nascido no solo brasileiro Iria se voltar para o interesse da pátria Entretanto, os 9 anos das regências se desenvolveriam em clima conturbado Com uma série de rebeliões estourando em diversos pontos do país Surgindo vários partidos que tinham diferentes causas Os restauradores queriam a volta de Dom Pedro Os moderados queriam um novo monarca sob o regime constitucional Alguns falavam em república E o menino pouco conhecia essas coisas No entanto, para além desses momentos destacados Quase nada se sabe sobre o período da infância do segundo imperador O menino dormia o sono dos justos À espera do eterno despertar Em uma de suas cartas para a irmã em Portugal Dom Pedro II descreve que fazia um extremo esforço para manter a educação em dias Estudava escrita, aritmética, geografia, desenho, francês, inglês, música e dança Dessa maneira, longe de parte da família Estavam os estudos que Dom Pedro, como bom herdeiro, levava a sério O cotidiano de Dom Pedro II era bem tedioso Ele tinha regras estritas de conduta E pouco via suas irmãs Apenas uma hora por dia Passava a maior parte do dia com os criados Que só lhe dirigiam a palavra após a permissão Nesse momento das regências Dom Pedro II era, portanto Sobretudo uma imagem manipulada de forma cuidadosa pelas elites locais Seu pai morreu em 24 de setembro de 1834 Em Lisboa Assim, criava-se um impasse em torno de quem seria seu tutor Dona Amélia, sua madrasta Ou a Assembleia Geral Ele acabou ficando com a segunda opção Se tornando uma instituição nacional Convertendo-se em uma representação política Guardada ciosamente pelas elites locais Dessa forma, o garoto foi sendo esculpido como monarca E deveria ter o caráter, a educação e sobretudo a personalidade Todo diferente do pai Ele comparecia à festa só quando necessário E quando fossem oficiais Os seus grandes influenciadores nessa idade Foram seu mordomo-mó Paulo Barbosa Aureliano Coutinho E a condessa de Belmonte Aos 12 anos Dom Pedro II é descrito dessa forma O imperador tem muito da família austríaca Mas seus modos são os de um homem de 40 anos Nesse e em outros documentos É destacada a estratégia e necessária a representação Do amadurecimento precoce do monarca Que passou a ser representado como um jovem adulto Poucas são as imagens dessa época Que confere humanidade ao futuro imperador Ao qual geralmente parece descrito em atitude séria Compenetrada e voltada para seus súditos Assim, podemos dizer que sua imagem não se separava da nação Que é rei a todo momento Sendo moldado como um rei eternamente velho O novo imperador era um mito Antes de ser realidade Percebam que até hoje ele é visto dessa forma Culto, mesmo sem inteligência criativa De moral elevada Mesmo tendo tido amantes Fato que pouca gente conhece Desde 1835 Cogitava-se antecipar a ascensão ao trono de Dom Pedro Prevista pela Constituição para 1843 Quando completaria 18 anos O ambiente conturbado das regências E o caráter descentralizador das medidas Animavam a elite carioca No sentido de apostar na saída monárquica A antecipação da maioridade Foi ganhando áreas de salvação nacional E o Partido Liberal, em 1840 Criou o clube da maioridade Para dar forma ao projeto Por outro lado Os conservadores não se colocavam contra o projeto Por julgavam finas regências a melhor saída Ao ser consultado sobre essa manobra Dom Pedro apenas respondeu Quero já O jovem de 14 anos O jovem de 14 anos Cauteloso nas palavras de pernas finas E voz estridente Era a encarnação de um monarca europeu Sacralizado e afastado da mundanidade Com o tipo dos rabsburgos Queixo longo Olhos muito azuis O cabelo liso e aloirado Dom Pedro destacava-se em meio a uma população composta Em boa parte de mestiços e mulatos E nesse contexto Ganhava destaque Mesmo com a pouca idade Dom Pedro mostrava uma maturidade precoce E prodigalidade intelectual O imperador iniciava sua vida cívica Envolta em um suntuoso teatro O da sua precoce maturidade Com o golpe da maioridade O imperador encarnava seu império E garantia-se a unidade e continuidade Faltava apenas lidar com a reduzida idade do monarca A sagração do monarca se deu no dia 18 de julho de 1841 No Rio de Janeiro Apesar de muitos apontarem o monarca francês Luiz Felipe de Orleans Como modelo de monarca cidadão para Dom Pedro A cerimônia teve os padrões do modelo Napoleônico Dom Pedro fez sua entrada triunfal na capital do império Depois ocorreu a cerimônia na capela imperial Onde o imperador exibia todos os símbolos da monarquia Em seguida veio o suntuoso banquete Após a coroação Seguiu-se um período de comemorações e bailes Além da criação de símbolos E alegorias do novo imperador O pobre garoto assustado com seus 15 anos Mal escondia o temor debaixo da roupa Tão volumosa e desagitada Da coroa pesada Especialmente esculpida para aquela ocasião Do cetro comprido que continha na ponta um acerpe O símbolo dos Bragança Do manto verde com os ramos de cacau e tabaco Que se arrastava pelo chão Em razão da baixa estatura do novo imperador Da muça Feita de penas de galo da serra E idealizada na época de seu pai Como homenagem às aves e caciques da terra Era o símbolo da tropicalização da monarquia O imperador foi aclamado coroado e sagrado Como Dom Pedro II Imperador Constitucional do Brasil O período que vai de 1841 até 1864 Ano do início da Guerra do Paraguai Representa uma fase importante para a consolidação da monarquia brasileira Com efeito A maioria das rebeliões separatistas já haviam sido controladas A única que resistia era a Guerra dos Farrapos No Rio Grande do Sul Nessa fase de sua vida Dom Pedro II ainda estava afastado da política Completava sua educação Mais dirigida para as ciências e para as letras Conforme competia um monarca Tudo indicava que Dom Pedro se limitaria a reinar A cuidar das artes, da cultura e das ciências Sendo a política e a economia áreas de atuação que não o mobilizavam O grande imperador cumpria apenas um ritual Seu mordomo era o único que lhe informava sobre as situações políticas Por volta dessa época Dom Pedro II era representado nas pinturas oficiais Como um monarca europeu Ele vivia isolado O povo mal o via Algum tempo depois ele ganhou um novo símbolo A barba Que crescera repentinamente Ela se tornou uma peça de iconografia política Tal qual a mússia e o manto Tornando-se um elemento destacado na sua representação Nas imagens da época Podemos perceber a tendência de caracterizar Dom Pedro II Como um homem maduro Cuja imagem deveria ser veiculada à exaustão O alvo era alcançar não só o intenso território nacional Como as nações do estrangeiro Seguindo a prática das demais realezas Era chegada a hora de casar o imperador Para que sua imagem de adulto atingisse concretude Para muitos biógrafos Mesmo antes da coroação Já estavam em curso as negociações para o casamento do monarca Que só se efetivaria anos depois Dizia-se que Dom Pedro, de caráter tímido Corava ante a ideia de casar-se No entanto, as tratativas seriam feitas sem a sua participação A moda das cortes europeias Algumas possíveis pretendentes existiam Como Dona Maria Arque-duquesa de Sáques Princesa Alexandrina Filha do rei da Baviera E a infanta Luisa Prima da rainha da Espanha Para Dom Pedro II Não era sua felicidade doméstica que estava em jogo Mas as exigências públicas O casamento significava a efetivação da maioridade Mas a missão não era fácil Já que Dom Pedro Imperador de um território distante e desconhecido Era considerado pobre Nas altas rolas de Viena O representante brasileiro Que foi enviado para encontrar uma noiva para o imperador Era motivo de chacota Assim como seu imperador americano Enfim, no ano de 1843 A noiva foi encontrada Era filha do rei Fernando II das Duas Sicílias Um borbom No entanto, do ramo de Nápoles Ela era Tereza Cristina Maria Princesa das Duas Sicílias Tereza Cristina era um arrabesburgo de um ramo afastado Portanto, seu dote era minguado Ao ver o retrato da futura esposa Dom Pedro II pareceu gostar bastante da imagem O casamento por procuração foi realizado em Nápoles E logo após a cerimônia Tereza Cristina enfrentava uma longa viagem De cerca de 80 dias rumo ao Brasil Ela chegou no Brasil em 3 de setembro de 1843 Tudo já estava pronto para a cerimônia Ao ver a esposa O imperador brasileiro fez um breve cumprimento Mas logo a sua impressão sobre a mulher começou a desmanchar Ele logo notou os defeitos de Tereza Cristina A decepção estampou-se no rosto do jovem monarca Que dizem, chorou nos braços da sua aia Nesse contexto, as irmãs de Dom Pedro II também se casaram Dona Francisca, a bela Chica, como a chamavam Casaria em 1843 com o príncipe de Joinville Filho de Luiz Felipe da França O que tornava mais próximos vínculos entre as duas monarquias Dona Januária contrairia núpcias com o Conde Dáquila Irmão de Tereza Cristina no mesmo ano Mantia-se assim as relações que vinculavam a monarquia brasileira As demais realezas europeias O casamento do monarca demorou um pouco para se concretizar na esfera íntima Em 1845 nasceria o primeiro filho do casal Dom Afonso, que não viveria muito tempo Faleceu em 11 de junho de 1846 Em razão da febre amarela que contraíra Em 1846, Tereza Cristina dá à luz uma menina, Isabel E em 1847, nasce Leopoldina Dom Pedro Afonso, o quarto filho do casal Também morreria com um ano de idade Em 10 de janeiro de 1850 Agora casado e com filhos Dom Pedro II passa a se inteirar mais e mais das questões do Estado Na verdade, Dom Pedro anda na contramão das demais realezas Na Europa, o ano de 1848 foi marcado por uma onda de revoluções Que começou em Paris e foi passando por vários países Enquanto isso, Dom Pedro II, um jovem de 22 anos Vivia no melhor dos mundos Com a recente estabilidade política e financeira Obtida diante da entrada do café no mercado internacional Por volta dessa época, o imperador passou a atuar em prol de uma identidade brasileira Contratando uma geração de artistas e intelectuais O imperador se transforma aos poucos em um monarca tropical O ano de 1850 significou um marco decisivo na história do segundo reinado O comércio infame do tráfico de escravos passa a sofrer grande pressão da Inglaterra Que em tal conjuntura diplomática Sentia-se lesada no que se referia ao tráfico de escravos Apesar de compactuar com o tráfico O Estado Imperial tinha na interdição uma condição fundamental Para legitimar sua autonomia política Mas continuando com a prática, jogaria o país num buraco de nações bárbaras Imagem essa oposta à feição civilizada que o Império Brasileiro sempre procurou passar Com efeito, frente às pressões inglesas, foi instituída a Lei Eusébio de Queiroz Acabando com o tráfico de escravos no território brasileiro No mesmo ano, foi instituída a Lei de Terras Que dificultava o acesso de terras para os escravos Além disso, a Guarda Nacional buscava fortalecer a posição do governo Frente aos escravocratas, que reagiram negativamente com o fim do tráfico de escravos Iniciava-se a chamada Era Mauá Onde investiu-se muito na infraestrutura do país E acima de tudo nos transportes ferroviários O comércio do café tornara-se extremamente lucrativo a partir de 1845 A década de 50 seria sobretudo associada à estabilidade financeira E ao momento de paz vigente no país E com eles, a popularidade do imperador cresceria Nas viagens que passa a empreender pelo Brasil Um monarca é recebido de forma calorosa E a cada ocasião repete-se o teatro da corte Que como vimos, era um elemento básico para o fortalecimento do poder real A cidade do Rio de Janeiro, capital do império Passava por amplas reformas E recebia vários espetáculos teatrais para a corte Além de espetáculos de ópera e bailes Tudo inspirado na corte francesa Embora a monarquia brasileira quisesse passar a imagem de civilizada Carregava a barbárie da manutenção da escravidão O que fazia mais distante dos seus projetos civilizatórios A escravidão era e seria até o final do reinado de Dom Pedro II A grande contradição de seu império Que pretendia quase europeu Outra contradição era a falta de educação A elite brasileira de até então poderia ser caracterizada como a ilha de letrados no mar de analfabetos A educação era inclusive marca distintiva dessa elite Em um país onde, como mostrava o recenseamento de 1872 Apenas 16% da população era alfabetizada Isso sem falar da população escrava Em que o índice de analfabetismo chegava a 99,9% No Brasil, os cursos superiores eram ínfimos A elite preferia enviar seus filhos para estudarem na Europa Quando não podiam, optavam pelos cursos superiores de Direito ou Medicina Que eram ofertados em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Bahia Bacharel, durante o segundo reinado Aos poucos transformou-se em um termo que carregava Além de uma qualificação, um capital simbólico fundamental Não devemos responsabilizar somente Dom Pedro II por essas falhas Pois seu poder não era absoluto Na verdade, a maior parte das grandes decisões da política nacional Eram tomadas pelos representantes do Executivo e Legislativo Além dos conselheiros do Estado, Ministros, Senadores e Deputados E durante todo o segundo reinado, existiam dois partidos Os liberais e os conservadores Que na prática tinham os mesmos interesses Ou seja, permanecer com seus privilégios Em 1847, Dom Pedro II criou um mecanismo para controlar o parlamento No caso brasileiro, o parlamento às avessas Que, diferentemente do modelo inglês O imperador indicava o presidente do conselho Que, por sua vez, nomeava os demais A interferência e poder de veto do imperador Aliados à própria formação singular do Ministério Brasileiro Levaram a vida dos gabinetes a ser muito curta Afinal, até 1861 foram seis os ministérios E após essa data, mais sete Com o tempo, porém, e tendo o poder moderador nas mãos Que lhe dava a primazia do veto em várias instâncias Além de contar com uma elite bastante homogênea Apesar de dividida em dois partidos Dom Pedro II cada vez mais reinará, governará E se tornará, aos poucos, uma espécie de fiel da balança O monarca se utilizara do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Para criar uma cultura genuinamente brasileira Favorecendo a pesquisa literária Estimulando a vida intelectual E funcionando como ela entre esta e os meios oficiais A imagem de intelectual do imperador começa a surgir durante esse período A visão romântica da história passa a influenciar os estudos de Dom Pedro II E as originalidades local passam a ser pesquisadas Sabia-se muito pouco a respeito dos indígenas Mas na literatura, ferviam os romances épicos Que traziam chefes indígenas heróicos Amores silvestres com a floresta virgem como paisagem O próprio imperador inspirado por essa voga Além de propor a criação de gramáticas e dicionários Começa a estudar Tupi e o Guarani Que lhes seriam úteis durante os litígios com o Paraguai Na década de 60 E mesmo para que ganhasse uma espécie de liderança do movimento romântico Cunhava-se então a representação dos sábios mecenas Era Dom Pedro II quem patrocinava particularmente Projetos de pesquisa de documentos relevantes à história do Brasil Ele também se interessou pelas pesquisas de etnografia e linguística americana E ajudou de diferentes maneiras trabalhos cientistas, naturalistas e cartógrafos que estiveram no país Não à toa, nessa época o monarca ficou famoso pela frase proferida nos recintos do IHGB A ciência sou eu Sem dúvida, uma clara alusão ao dito de Luiz XIV Uma referência ao momento em que Dom Pedro passa a ser o artífice De um projeto que visava por meio da cultura alcançar todo o império Assim, o romantismo no Brasil não foi apenas um projeto estético Mas também um movimento cultural e político Profundamente ligado ao nacionalismo Além disso, Dom Pedro II dedicava-se à astronomia, engenharia, medicina hebraico E traduções de textos clássicos Abria salões literários no Palácio de São Cristóvão Dirigia as reuniões do Instituto Histórico e a ópera Acompanhava exames no Colégio Pedro II E inaugurava exposições anuais na Academia de Belas Artes Nessa onda de romantismo e nacionalismo O monarca passara a distribuir títulos para sua nobreza improvisada Com designações indígenas e toponômicas tupis De pouco agrado para aqueles que os recebiam Por exemplo, Maciel Monteiro se tornou Barão de Itamaracá Pereira da Fonseca ou Marquês de Maricá, entre outros Era uma espécie de tradução tropical de um costume europeu Mantiam-se os títulos, bem como a hierarquia entre eles Duques, Marquêses, Condes, Viscondes e Barões Com ou sem grandeza Porém, o nome era local e indígena Foi no reinado de Dom Pedro II que os títulos de nobreza explodiram em números Entre 1822 a 1830, Dom Pedro I faria 119 nobres Só no período entre 1870 e 1888 O segundo monarca criaria 570 novos titulados Oficialmente no país, os titulares formavam o nível mais alto da sociedade local A casa de um nobre deveria ser um distintivo de classe E seu aspecto exterior era símbolo de sua posição Da importância e da hierarquia de seu chefe O Palácio do Imperador deveria ser ímpar Dom Pedro II mantinha o passo imperial como a sede oficial da corte Local de despachos, de recepções oficiais dos acontecimentos solenes Sempre de acordo com um rígido protocolo Já na sua esfera privada, ele residia no Palácio de São Cristóvão Na Quinta da Boa Vista Outra residência utilizada pelo Imperador Era a Fazenda de Santa Cruz Luís XIV é muito lembrado pelo seu projeto de juntar toda a corte No seu luxuoso Palácio de Versalhes Mas o Imperador brasileiro também teve uma ambição parecida Ele gastou muito dinheiro para construir um palácio na Serra da Estrela Para abrigar sua família e amigos Nesse lugar não havia nada além da natureza típica da Serra Tropical A fazenda que existia ali Fora comprada pelo pai do Imperador E depois vendida para cobrir suas dívidas Após assumir o trono O governo brasileiro entrou em ação E pagou na justiça o valor da fazenda Liberando-a de sorte incerta Ela passou a pertencer a Pedro II e seus sucessores O lugar passou a ser o recanto do monarca Lugar onde se refugiava e se protegia Logo ganhou contornos maiores E passou a ser chamada de Petrópolis Inspirada na cidade russa Petrogrado O lugar passou a ser povoado Se tornando uma colônia agrícola E em 1844 passou a ser um distrito Tornando-se cidade em 1857 O Palácio de Petrópolis Ficou pronto em 1856 A década de 70 Significou uma guinada na pacata política imperial O soberano participaria de modo ativo Do conflito com o Paraguai E assumiria no campo da política A centralidade que já vinha obtendo na área cultural Paradoxalmente Se a guerra do Paraguai Apresenta o apogeu do Império de Dom Pedro O momento de maior maturidade Significa também Mesmo que visto de forma retrospectiva O início da queda O apogeu Pois em seu primeiro ano A contenda trouxe muitos benefícios A figura do monarca Que como rei guerreiro Tornava-se ainda mais popular No imaginário local Mas esse é também Um anúncio do declínio futuro A guerra não seria tão curta Como imaginava um monarca Ministros, generais E até seus aliados A Argentina e Uruguai Por outro lado Nos anos de guerra O governo brasileiro Dedicou-se de tal maneira a ela Que pouco tempo sobrou Para as reformas internas Ademais Foram enormes gastos com a luta 514 mil contos de réis 11 vezes o orçamento governamental Para o ano de 1864 Criando déficit Que persistiu até 1889 Foi o exército que o próprio imperador Ajudara a se modernizar e organizar Que a ajudou a derrubar a monarquia Os reflexos dessa guerra Foram decisivos para o futuro da monarquia Mas voltemos um pouco no tempo Em 1862 Quando o império orgulhosamente Se preparava para participar Da exposição universal de Londres Estoura a questão Christie William Christie Representante da Inglaterra Na corte brasileira desde 1860 Criou vários impasses diplomáticos Durante sua estadia no país Ocasionando uma animosidade Com o diplomata britânico Mas que foi resolvido Após Christie se curvar Diante do imperador Os anos 60 Marcam também Um momento do recrudescimento Da campanha Pela abolição da escravidão Com o final do tráfico de escravos Em 1850 A questão civil Entra na agenda do império No entanto A nova crise na região do Prata Retardaria o andamento Das negociações E se transformaria Em uma questão nacional Suprapartidária A guerra do Paraguai É um quebra-cabeças enorme Que até hoje gera divergências Na historiografia Mas envolvia uma disputa De dois grandes rios Uruguai E Paraguai Por quatro nações Brasil, Uruguai, Argentina E Paraguai Em questão estavam Além do local E do acesso A navegação Na Bacia Platina A hegemonia da região E dos diferentes processos Por que passavam Os estados nacionais envolvidos Em 1864 Estoura a questão Uruguaia Uma questão civil Que dividiu Uruguai Entre colorados E blancos Brasil e Argentina Tomaram o partido Dos colorados Parecia que a questão Estava resolvida Em 1865 Com a vitória Dos colorados Mas a guerra Recomeçaria Com a entrada De um novo oponente O Paraguai Comandado por Francisco Solano Lopes Lopes Entrou rapidamente Em choque Com o Império Brasileiro Em primeiro lugar A monarquia Não acolhera bem A tentativa Do chefe paraguaio Para mediar o conflito Entre Brasil e Uruguai Além disso O Paraguai Discutava com o Brasil O papel de fornecedor De evamate No mercado latino-americano Logo O porto de Montevideo Virou o centro De disputas Formavam-se Desse modo Dois blocos Ainda informais De um lado Federalistas argentinos Blancos Uruguaios E o Paraguai De outro O Império Brasileiro O Partido Colorado E o governo argentino O cenário da guerra Estava montado Só faltava o estopim E ele surge Em território uruguaio Em 1864 Quando o governo brasileiro Enviou uma esquadra Comandada pelo Almirante Tamandaré Para averiguar Supostas violências Perpetradas Contra brasileiros Lá residentes Agora era a vez Do governo imperial Lançar novo ultimato Exigindo providências Em seis dias E a punição De responsáveis Como não se atendeu A pedido brasileiro A resposta foi imediata Uma curta e temporária Invasão no Uruguai A partir de então A guerra tinha início Articulando os aliados Em dois blocos No início As tropas de Lopes Avançaram rápido Invadindo terras Do Mato Grosso E da Argentina E em junho de 1865 Já investia Contra o Rio Grande do Sul Contra tudo que se esperava O imperador se arrumou E queria partir Para a fronteira Assumindo a sua imagem De rei da guerra Ou o voluntário Número 1 Como diziam na época Junto com seu genro O Conde D O monarca partiu Para a Uruguaiana Lá o imperador brasileiro Se encontrou Pela primeira vez Com os chefes De estados sul-americanos Mitre da Argentina E Flores do Uruguai Em 1º de maio de 1865 Em Buenos Aires Foi assinado o tratado secreto Da Tríplice Aliança Nele se determinava Que só se negociava paz Mediante a deposição De Solano Lopes Estabeleciam-se também Novas fronteiras Entre os países envolvidos Ao final do combate Assim como se sentenciava Que o Uruguai Enquanto nação agressora Pagaria pelos gastos E prejuízos Decorrentes da guerra A prepotência Nos termos do tratado Era evidente Eles acreditavam Que a guerra seria rápida Demograficamente Os aliados chegavam A 11 milhões Sendo 9,1 milhões De brasileiros Enquanto o Paraguai Dispunha de uma população De menos de 320 mil habitantes No plano econômico Os países aliados Obtiam um comércio exterior Em torno de 36 milhões De libras Ao passo que o Paraguai Os números não eram Superiores a meio milhão De libras Considerando-se Essas condições desiguais O Paraguai Entrava fragilizado na guerra Mas ainda porque Depressa perdia Os aliados Em que se apoiava A partir de uma campanha Ufanista O exército brasileiro Cresceu rapidamente Contando com os voluntários Inclusive escravos Com a promessa de alforria Mas a guerra Teve uma duração De 5 anos E cheia de sacrifícios Lopes resistia E o império Se via tendo que arcar Quase sozinho Com o conflito A guerra Deixou de ser unanimidade E passou a ficar Cada vez mais impopular A entrada de Caxias No comando do exército Marca uma nova fase Na guerra E a reorganização Do exército O general chegou Ao Paraguai Em novembro de 1866 E encontrou um exército Desfalcado E desanimado Com ele no comando Passou-se a convocar Obrigatoriamente soldados E era cada vez mais Numerosa a população negra Nas fileiras de soldados Alguns historiadores Estimam que 20 mil cativos Conseguiram a liberdade Por terem composto o exército Na guerra O imperador Retornou para a corte E suas imagens oficiais Ganham um caráter Diferente Com o traje militar No ano de 1868 Parecia que a guerra Estava a ganha Foi o ano De grandes batalhas Como a batalha do Havaí O exército brasileiro Havia tomado A capital paraguaia Assunção Sem encontrar resistência Faltava apenas Capturar Solano Lopes Caxias deu a guerra Por terminada Mas Dom Pedro II Passou a criar Uma obsessão Em capturar O líder paraguaio Caxias alegando moléstia Abandonou o combate E não foi recebido Por Dom Pedro II No Rio de Janeiro Mas lhe concedeu O título de duque O mais alto grau Nobiliárquico brasileiro Ele foi o segundo E o último A receber esse título Sem Caxias Que permanecia No Rio de Janeiro Amargurado Pelas críticas Que recebeu A Caça Lopes Continuaria Agora com o novo expoente O Conde D Que passa a chefiar As tropas A partir de 22 de março De 1869 Com 27 anos O Conde Marido da princesa Isabel Herdeira do trono Não tinha problemas Naquele momento Com os dois partidos brasileiros Além do mais A essas alturas A guerra já se tornara Partidária Ou melhor Estava acima dos partidos No entanto A partida do genro De Dom Pedro Não seria tão gloriosa Como foi posteriormente Descrita O Conde Se achava A frente De um exército De 26 mil homens Cansados E loucos Para desertar O príncipe Consorte Se transformaram Em uma espécie De capitão Do mato Atrás de Lopes A guerra Só foi finalizada Em 1º de março De 1870 Quando as tropas Brasileiras Encurralaram Lopes Em Cerro Corá Ele foi morto Junto com seu filho Adolescente Nomeado coronel O resultado Da guerra Para o Paraguai Não foi apenas A deposição De seu dirigente Cuja atitude e comportamento Nunca foram consensuais Mas a destruição Do estado nacional O número de perdas Humanas no Paraguai Também é objeto De discórdia As informações Muito imprecisas Variam entre 800 mil E 1,3 milhões De habitantes A guerra Terminava com a vitória Abalada pelo número De mortes E pela crueldade Das batalhas A imagem do imperador Também saia arranhada Que inclusive Conseguiu emprestar A memória de Lopes Um caráter Heróico e patriótico Existem diversas Explicações Para a atitude Do imperador Alguns dizem Que o monarca brasileiro Não tolerava Os governantes Caldílios americanos Distanciando sua imagem Dos demais líderes Sul-americanos O fato é Que o pacífico monarca O mecenas da arte A ver sua política Transformou-se Nesse momento No senhor da guerra No regente inflexível A imagem do Brasil Também ficou atingida Com o fim da guerra O combate Fez nascer o exército Com maior número E importância Além disso Por viverem nas batalhas Ao lado de soldados negros Os soldados passaram A simpatizar com a questão Abolicionista E também com a república É no início da década de 70 Que são criados O partido republicano E algumas sociedades Em prol do fim da escravidão E em 1871 É aprovada a lei do ventre livre Que apesar de seu perfil conservador Significa um passo importante Para o final da escravidão No país Mas o imperador Já manifestara várias vezes Sua intenção De assumir a condição Do processo abolicionista Podemos dizer que a guerra Retardou seu processo De emancipação A guerra deixou um preço alto Na aparência do imperador Ele envelhecia Aos olhos vistos As rugas apareciam A barba estava toda branca Agora as pressões Pelo fim da escravidão Começavam a crescer Os proprietários de escravos Começavam a se voltar Contra o monarca Então ele decidiu Colocar em prática Um reformismo controlado Para acalmar os ânimos Dom Pedro II Ficava cada vez mais Afastado das festas oficiais Dos bailes da elite carioca E mesmo das festas populares Ele começava a se portar E se vestir como um monarca cidadão Inspirado no seu contraparte Luiz Felipe Que nesse contexto Já não era mais rei da França Sempre de jaquetão E a paisana O imperador passeava pelas ruas Visitava colégios e ginásios E presidia exames Conversava amigavelmente Com visitantes estrangeiros Estudava astronomia E línguas mortas E pensava em sair do país Pela primeira vez Com um comportamento Próximo a de seus súditos O monarca se afastava Da imagem de rei forte E introduz uma nova figuração Na política o rei reinava Governava e administrava Ele era designado na época Como imperador O imperador Dom Pedro não se furtou A utilizar com grande frequência O poder moderador Que era da sua exclusiva competência Destituindo ministérios Ou dissolvendo o parlamento Após sua primeira viagem A Europa em 1871 Ele deixou de lado O costume português Do beijamão Manteve a liberdade de imprensa E rejetou títulos e estátuas Porém Compactuou com O parlamentarismo fraudulento E apesar de afirmar-se Publicamente contrário à escravidão Usou timidamente de seu poder De forma mais explícita No sentido de apressar A abolição desta Ele também foi original Em utilizar a fotografia Na divulgação de sua imagem Diferentemente da maior parte Da realeza europeia A qual preferiu os retratos Feita a óleo A imagem burguesa Dom Pedro II Aliou sua nova representação À modernidade da fotografia Além de dedicar-se Pessoalmente à fotografia O imperador foi um grande Incentivador da entrada De profissionais da área no país E passou a veicular E distribuir sua imagem Sobretudo em fotos Dom Pedro Se tornou o primeiro fotógrafo brasileiro E o primeiro fotógrafo soberano do mundo E ele começou a praticar Essa arte bem precocemente Em 1841 Dom Pedro II Também gostava muito de viajar Mas as viagens Tinham um valor estratégico Pois ele buscava Largar a recepção Da imagem da monarquia interna E externamente Até 1870 Ele já conhecia Várias províncias do Brasil Entretanto não havia saído do país Com Dom Pedro II Viajavam também Os rituais monárquicos E alguns cerimoniais E por onde ele passava Um alvoroço era criado Palanques eram feitos As cidades se preparavam Para recebê-lo Sua primeira viagem Para o exterior Se deu em 1871 Rumo à Europa E o Oriente Médio Durante esse período A princesa Isabel Com apenas 24 anos Assumiu a regência Pela primeira vez Ele passou primeiro a Lisboa Onde viu sua madrasta Dona Amélia E seu cunhado Viúvo de sua irmã Dona Maria da Glória Os portugueses ficaram Encafifados com o monarca brasileiro Já que ele abria mão Dos rituais Pois dizia que viajava Como cidadão comum E não como soberano Chegando à França Dom Pedro II Encontrou-se com a condessa de Barral E com Gobineu Na Alemanha O imperador evitava Compromisso com Bismarck Mas não perdeu A oportunidade de conhecer Wagner Um de seus compositores prediletos Após a viagem à Itália O imperador partiu para o Oriente Médio Palestina e Ásia Menor E é no Egito Que se fez fotografar Todo vestido de negro Encontrate com as pedras e areia Após 10 meses de ausência Em março de 1872 O monarca retornava para o Brasil Carregado de imagens do Velho Oriente Que tanto estudaram nos livros Na sua volta Dom Pedro passou a ter um ar de cansaço Estava cansado das suas funções de governante Embora não abrisse mão de seu poder Declarava que preferia ser professor A assumir posição de tão evidente força política Em 1876 O monarca partiu para uma nova viagem Dessa vez para os Estados Unidos Para fazer uma visita à Exposição Universal Da Filadélfia Depois de lá Ele faria uma espécie de volta ao mundo Visitando um pouco da Ásia Da África e da Europa O imperador demorara a se aventurar E agora parecia ter pressa A sua chegada em Nova York Causou interesse Era o primeiro monarca a pisar em solo americano E o único monarca da América Quando a exposição abriu Ele foi um dos primeiros a chegar Encontrou Thomas Edison e Graham Bell E ficou maravilhado com o telefone Se comprometeu a ser um freguês de Mr. Bell Na Europa Depois de passar por vários lugares Chegou a Paris Onde se encontrou com o escritor Vitor Hugo E até trocaram fotos Dessa época Datam também os rumores Sobre as relações entre o imperador E a Barral Tutora das filhas do monarca Após o casamento destas Viu suas atividades se restringirem A partir de então Passa a viajar para o exterior Como dama da imperatriz E se transforma na companheira de viagem De Dom Pedro II A partir de 1856 A Condessa de Barral passou a morar No Paço de São Cristóvão E inicia-se uma amizade Que duraria até o seu falecimento Na França Em 14 de janeiro de 1891 11 meses antes da morte de Dom Pedro II A grande intimidade dos dois Se converteu em matéria de desconfiança geral na corte Diferentemente do seu pai Dom Pedro II procurou o caminho da discrição Ter amantes não era problema na época Sobretudo em um reino como o Brasil Seria um mau sinal o comentário geral Sobre essa escassa virilidade do imperador Há histórias e boatos Sobre as amantes de Dom Pedro II A Condessa de Villeneuve A Guedes Pinto Maria Francisca Condessa de Goiás E a Condessa de Elatur Mas o que mais impressiona É o silêncio Mas em suas cartas Trocadas com Barral Dom Pedro deixava Sua intimidade aparecer O tom terno e carinhoso Entre os dois surgiu nas cartas Entre um garrancho e outro Do imperador A partir da segunda viagem Dom Pedro II Passou a ser um estrangeiro Em terras próprias Quase como espectador Observava os movimentos políticos Em especial O crescimento do partido republicano E do abolicionismo Assistia de camarote A demissão do gabinete conservador E a subida dos liberais Afastados do poder Fazia 10 anos Os graves problemas Que assolavam o país Como a revolta quebraquilos Ocorrida em Pernambuco Em 1874 E a terrível seca De 1877 Parecia não afetá-lo O monarca abandonara Também uma série de rituais A etiqueta e o luxo Estavam em segundo plano A falta de ritual do monarca Foi encarada Como sinônimo de pobreza O monarca era visto Como um pobre cidadão Ao descuidar de sua imagem Dom Pedro deixava mais evidentes As fragilidades reais Da monarquia Até então Vinculada A estabilidade do estado Com efeito Não só o teatro da política Enfraquecia-se O período era também adverso E as contradições Do império sobressaíam As caricaturas Teriam um grande papel De criar uma nova imagem Do imperador Dessa vez Ele é visto como Senhor cansado Que está sempre dormindo Como governante Que não tem mais Trato para a política Era a maneira divertida Encontrada Para fazer críticas Políticas sérias Dom Pedro abria a mão Da dimensão simbólica Inerente à construção De seu poder político E junto com o agravamento Da situação política Escapava ali Progressivamente O controle da situação Ele havia trocado A coroa Pela cartola Os anos 80 Marcam a morte De dois dos maiores Esteios do império O Duque de Caxias E o Visconde do Rio Branco Esses falecimentos Contribui para tornar Ainda maior O afastamento público De Dom Pedro Que mais e mais Se dedicava Ao estudo de línguas Já falando Correntemente francês Inglês, espanhol Alemão e italiano O imperador investe Ainda mais no estudo Dos idiomas clássicos E nacionais Como grego, latim, hebraico Tupi-guarani E provençal Por outro lado A situação interna Se tornava cada vez Mais tensa Em razão das agitações Em prol da abolição Da escravidão E do fim da monarquia Em 1885 Foi promulgada A conhecida lei Dos sexagenários Que dava liberdade Aos escravos Com mais de 60 anos Definindo o caráter Conservador E lento Da abolição Nesse mesmo ano O imperador partia Para sua terceira viagem A Europa Alguns diziam Que ele estava fugindo Da responsabilidade Do seu cargo Outros diziam Que ele iria Em busca de tratamento médico A viagem duraria Alguns meses E novamente A princesa Isabel Ficaria como regente Ao lado do seu marido O conde D Que tornara-se Figura bastante popular O fato é que Com o envelhecimento De Dom Pedro II A regência de Isabel Tornava-se Cada vez mais permanente Nesse processo O conde D Virava paulatinamente O estrangeiro O intruso Dizem que Dom Pedro II Pensara em preparar A sucessão Para seu neto O príncipe Dom Pedro Augusto Que desde a morte da mãe Dona Leopoldina Morava com os avós Enquanto buscava Tratamentos médicos E repouso A situação política No Brasil Se avolumava O avanço Dos republicanos E a pressão Pela abolição Da escravidão Chamava atenção Os abolicionistas Tomavam as ruas E os jornais Destacava-se O grupo dos moderados Com Joaquim Nabuco E dos radicais Com Silva Jardim E Luiz Gama Para Isabel E seus conselheiros A única alternativa Aplausível Era se adiantar Ao inevitável Assim Em 13 de maio De 1888 A princesa Isabel Assinou a lei áurea O texto da lei Era curto E direto É declarada extinta Desde a data desta lei A escravidão Do Brasil Revogam-se As disposições Em contrário O 13 de maio Redimiu 700 mil escravos Como se vê A libertação Tardou demais E representava O fim do último apoio Da monarquia Os fazendeiros cariocas Da região do Vale do Paraíba Os quais se divorciavam De seu antigo aliado Mais uma vez Dom Pedro Estava ausente No momento Da promulgação da lei E deixava a tarefa E a autoria A Isabel Sua herdeira presuntiva A monarquia ganhou A adesão Dos abolicionistas José do Patrocínio Divulgava imagens Da princesa Isabel Agora recebendo A alcunha De Isabel A Redentora A imagem da realeza Ganhou uma corrente Chamada Isabelismo Ao saber da promulgação Da lei Boa parte das biografias Destacam a resposta Serena do imperador Que teria sido apenas Damos graças a Deus E a seguir Grande povo Grande povo O que foi bem Broxante da parte Daquele que Durante pelo menos 50 anos Teria dito ser Contrário à escravidão Na volta ao Brasil Era impossível Não notar A imagem fragilizada Do imperador Mais do que isso A realeza Como instituição Parecia doente Cada vez mais Associada ao atraso E ao estrangeirismo Os confrontos Entre republicanos E monarquistas Se intensificaram Em 1889 Em 15 de junho Ao sair de um teatro Alguém no meio Da multidão Gritou para o imperador Viva a república Minutos depois Ouviram-se tiros O culpado Era um português De 20 anos Que procurava Matar o imperador Nesse mesmo período O partido republicano Formado por agricultores E profissionais Liberais paulistas E a partir de 1888 Fortalecidos Pelos proprietários Cariocas Passaram a pressionar O exército E em especial Deodoro A fim de convencê-los De que o inimigo maior Era a monarquia Enquanto isso O imperador E sua família Se exilavam Em Petrópolis Junto com a corte E seguiam O mesmo ritual De sempre Em 9 de novembro Ocorreu o famoso Baile da Ilha Fiscal Que ficou conhecido Na história Como símbolo Do final da monarquia O baile da Ilha Fiscal Tinha se tornado O grande evento Especialmente montado Para representar A imponência Da monarquia Naquele dia O imperador Teria dado Um leve tropeço Sem perder a altivez Teria gracejado A monarquia tropeça Mas não cai Enquanto isso Os militares Se reuniam em seu clube Para combinar Os últimos detalhes Do golpe A monarquia Já recebia oposição Do clero E das elites agrárias Mas era do exército Que partiu As manifestações De maior descontentamento Em suas fileiras Estavam os principais Defensores do positivismo E se difundia A ideia da república O gabinete Havia sido trocado Ouro Preto Iria assumir Foi nesse interim Que os republicanos E militares Aproveitaram a oportunidade No dia 15 de novembro Começou um boato De que Deodoro Seria preso Assim Ele se antecipou Entrou a cavalo No quartel general E depois do lapso De dar vivas A sua majestade O imperador A família imperial E ao exército Prende Ouro Preto Afirmando que levaria Pessoalmente A formação Do novo governo Ao imperador O imperador Ficaria esperando Em Petrópolis Uma visita De Deodoro Que jamais ocorreria Pois pelo que tudo indica O marechal Evitava encarar de frente O velho monarca Durante todo o processo Dom Pedro II Não demonstrou Qualquer emoção Como se não se importasse Com o desenlace Ele rejeitou Todas as sugestões Para debelar a rebelião Feita por políticos E militares Quando soube Da notícia De sua deposição Simplesmente comentou Se assim é Será minha aposentadoria Trabalhei demais E estou cansado Agora vou descansar Ele e sua família Foram mandados Para o exílio Na Europa Partindo em 17 de novembro A família imperial Chega a Portugal Em 23 de dezembro De 1889 Banida E com a ajuda De 5 mil contos Para o estabelecimento Do ex imperador No estrangeiro Ajuda que mais tarde Dom Pedro recusou Dom Pedro viveria A partir de então Dos favores Dos amigos E alardeando Uma simplicidade Coerente Com a representação De Marte Que publicamente Assumia Nada pior Para a imagem Da república Que preferiria Alardear sua bondade E seus instintos Pacíficos E conciliadores A imperatriz Teresa Cristina Morreu em 28 de dezembro De 1889 Com 67 anos Isabel e sua família Se mudaram Para outro lugar Enquanto seu pai Se estabeleceu em Paris Seus últimos dois anos De vida Foram solitários E melancólicos Vivendo em hotéis Modestos Com quase nenhum recurso Ajudado financeiramente Pelo seu amigo O conde de Alves Machado Se dedicando A suas leituras E traduções Certo dia Realizou um longo passeio Pelo rio Sena Em uma carruagem aberta Apesar da temperatura Extremamente baixa Ao retornar para o hotel A noite Sentiu-se resfriado A doença evoluiu Nos dias seguintes Até tornar-se Uma pneumonia O estado de saúde Do monarca Rapidamente piorou Até sua morte No dia 5 de dezembro De 1891 Suas últimas palavras Foram Deus que me conceda Esses últimos desejos Paz E prosperidade Para o Brasil A princesa Isabel Desejava realizar Uma cerimônia discreta E íntima Mas acabou por aceitar O pedido do governo francês De realizar Um funeral de estado No dia seguinte Milhares de personalidades Compareceram à cerimônia Além da família Do monarca Estavam o ex-rei Francisco II Das duas Sicílias A ex-rainha Isabel II Da Espanha Luiz Felipe Conde de Paris E diversos outros membros Da realeza europeia A cerimônia foi realizada E em seguida O caixão foi levado Em cortejo Até a estação de trem De onde partiria Para Portugal Apesar da chuva incessante E da temperatura Extremamente baixa Cerca de 300 mil pessoas Assistiram ao evento A viagem prosseguiu Até a igreja De São Vicente De fora Em Lisboa Onde o corpo De Pedro II Foi depositado No panteão dos Braganças Em 12 de dezembro Os membros Do governo republicano Brasileiro Temerosos Da grande repercussão Que tiveram A morte do imperador Negaram Qualquer manifestação Oficial Contudo O povo brasileiro Não ficou indiferente Ao falecimento De Pedro II Pois a repercussão Do Brasil Foi também imensa Apesar dos esforços Do governo Para abafar Segundo a historiadora Lidia Schwartz Em As Barbas Do Imperador Após a morte Do monarca Sua representação Tornou-se maior Do que a própria pessoa Na medida em que A idealização Se sobrepõe A própria realidade Em seu livro Ela faz um grande Trabalho iconográfico Mostrando as fases Do imperador E nos dizendo Como sua imagem Foi minuciosamente Trabalhada ao longo Dos anos Em que ele reinou Ela conclui Que como um mito Dom Pedro É bom para pensar E continua eternamente velho Na imaginação popular Que Deus faça feliz O meu Brasil É com essa frase A última atribuída A Dom Pedro II Que encerramos esse vídeo Olá Eu sou o professor Danilo Obrigado por assistir Esse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Compartilhe E deixe o like Se quiser fazer algum pedido Comente aqui embaixo E se quiser Apoiar o canal Aqui tem nosso link Do Apoia-se A partir de 5 reais Você contribui com o canal E garante mais vídeos No mais É isso Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri